Agora vamos falar sobre os desequilíbrios de Thichmann, Agni, que é o metabolismo excessivo pegando fogo. Esses casos de desequilíbrio metabólico vêm, como a gente disse antes, por um excesso de características, de atributos de uma comida muito quente, muito ácida, muito picante, com muito cheiros fortes, como por exemplo o alho, a safete da cebola e tal, com uma característica de muito uso de óleos, mas principalmente de gorduras, manteiga por exemplo é uma coisa que causa bastante isso. Consumo muito exacerbado de carnes, especialmente camarão, frutos do mar, mais ovo também. Coisas que fazem com que o sangue acidifique bastante e fique meio fedido. Tem um pessoal que pede, o Namastê grava um vídeo sobre desodorante, que um dia chegou lá, mas vamos nessa. Então isso no Ayurveda, esse tipo de metabolismo, vai ser caracterizado pelo que é chamado desequilíbrio de Pitta. E a gente vai ter uma tendência, a pessoa está sempre com fome e muitas vezes com a sensação de que quando não come, no momento que está, começa a dar uma queimação, as fezes ficam mais amolecidas, muitas vezes com uma cara mais de diarreia, tem uma sensação de um gosto meio ácido, meio metálico na boca, no primeiro caso que a gente estava falando, o gosto fica um pouco mais de cabo de guarda-chuva. É difícil definir a distringente assim, mas é um gosto meio que de ressaca na língua. E no outro caso que a gente vai falar depois, é mais salgado ou doce. Mas esse que a gente está falando agora, do Tikshnagm, fica com uma sensação de uma certa queimação aqui na parte de trás da língua, um gosto meio metálico, ácido na boca. Bom, além disso, muita irritabilidade, muito criticismo, muitas aftas, muitas espinhas, muitos processos vermelhos na pele, etc. Isso são coisas que no Ayurveda vão ser encaradas como desequilíbrio de pita, e estão associadas a esse processo de Tikshna, Agni. Bom, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai sempre buscar fazer com que a pessoa tenha uma alimentação com alimentos que refresquem ele, que desacidifiquem o sangue. Não é exatamente uma dieta alcalina, mas tem uma certa correlação com esse princípio. Todo esse discurso a favor de uma dieta mais alcalina, na perspectiva do Ayurveda, tem muito valor nessas situações onde a pessoa está com desequilíbrio de pita. Via de regra, conta, fecha, sim. Então essa pessoa, no geral, ela já acorda de manhã com fome, ela come, sei lá, um pão com manteiga na chapa e um café, e eventualmente depois disso já começa a ficar com uma certa queimação. Chega na hora de 10, 11 da manhã, está comendo uma banana, e está com espinha na cara, e está com queimação. E está botando um monte de maquiagem em cima do rosto por conta daquela espinha, etc. Aí chega na hora do almoço, vai comer uma linguiça, ou vai comer uma calabresa, ou vai comer alguma coisa que seja mais gordurosa, mais puxenta, assim, como eu disse antes, camarão, ovo, etc. Uma churrascaria e tal. Pessoal que, no geral, tem uma barriguinha assim um pouco mais panchete. Não panchete, panchete, na verdade, não é a palavra certa para isso. É uma cinta abdominal, que ela é uma barriga um pouco mais Papai Noel. E aí, chega na hora da tarde, está querendo comer um chocolate, ou qualquer coisa assim, uma sobremesa, e na hora do jantar, está querendo fazer um segundo almoço. São pessoas que estão com um apetite muito exacerbado, e com uma sensação de que a comida não está sendo capaz de sustentar, e a pessoa ficar calma e tranquila com a sensação de que está bem alimentada. Ok? Bom, nesses casos, a nossa panaceia, para lidar com esses desequilíbrios, vai ser um, comer de maneira em que, no final da refeição, sempre tenha uma característica um pouco mais do adstringente amato, mas uma coisa que eu costumo recomendar, e tem um resultado bem interessante, é pegar semente de girassol, uva passa e erva doce. Pode ter açúcar mascavo, pode ter guia ou óleo de coco também. Misturar essas coisas e botar isso como um lanchinho esperto, secreto, na tua bolsa. E sempre que você estiver com muita fome, você come isso, porque isso vai ajudar você a matar a sua fome e fazer com que o seu processo de fome diminua. Porque, por exemplo, se você estiver comendo castanhas, mix de castanhas, isso não vai ser o mesmo resultado. Ok? Um outro remédio que é muito fácil de fazer em casa, é eu sei que eu falo do guia, eu falo do guia, etc e tal, no próximo eu vou falar do mel, vou falar do mel. É que o guia no ayurveda, de fato, é o único óleo que ajuda o processo digestivo a ficar mais regulado. Mas, nesse caso do tex na acne, ser o óleo de coco também não é nenhum grande problema. No ayurveda, cada um dos óleos tem propriedades bem distintas. E, em uma situação, o óleo de ergenim é ótimo, em outra situação é péssimo, e assim para todos os óleos. Ok? Então você pega o guia ou óleo de coco. Pega açúcar mascavo. Pega erva doce, pode ser funcho também, não tem problema. Mistura isso de uma forma que isso fique uma papinha. E atenção, se você quiser encarar, você pode botar nessa mistura o gel da babosa. Aí você pega a folha da babosa, tira mais ou menos um dedo transversal dela e tira a capa, pega aquele gel que não tem aquela borra amarela e mistura esses elementos. Ou o guia ou o óleo de coco, não os dois. Açúcar mascavo. Erva doce. E você pode botar aí também uma quantidade bem pequenininha de pimenta branca, não pimenta do reino, em pó. Uma quantidade bem pequenininha, só para dar um picante bem suave. Ok? Se for muito não vai dar certo. E você vai comendo isso. Porque como tem açúcar mascavo, essa pimenta branca, ela ajuda isso. Você vai comendo isso. Aí não precisa ser tão de pouquinho em pouquinho, quanto a gente falou na sessão anterior. No caso anterior do Vichama Agni. No caso do Tikshin Agni, você ter essa capacidade de comer isso como uma sobremesa no início da refeição. É bom porque isso vai fazer com que você coma com mais cuidado, com menos fome exacerbada. E que você consiga mastigar melhor os alimentos. Evitando que você fique com aquela azia, queimação, aquela sensação de refluxo. Aquela sensação que a gente no geral associa a ideia de gastrite. Mas principalmente com muita queimação no sistema. Com a urina queimando, com as fezes muito amolecidas. E com uma sensação de muito calor o tempo todo. Essas coisas que eu ia ver chamando de desequilíbrio de pita. Certo? Você comendo isso no início da refeição. E no final da refeição, você faz um chá de erva doce. E depois coloca um bolo do lado. Depois de uma hora que você almoçou ou que fez a sua refeição. Você toma esse chá. Isso vai ajudar você bastante. Via de regra. Novamente, é importante esclarecer que essas orientações que a gente está falando aqui são em geral. E no Ayurveda tudo depende para quem, quando, como e onde. Então, se você quiser experimentar isso e ver uma melhora no teu metabolismo. Ok. Essas informações estão sendo colocadas como um primeiro passo. Suficientemente seguro para você testar com você mesmo. Se você se enquadra nessa descrição. Mas, deixando bem clara que a ideia de que o programa terapêutico do Ayurveda é muito mais abrangente que isso. É que uma hora a gente está fazendo uma mágica de sintetizar isso em pontos que você saia dessa sessão com algumas orientações efetivas. Mas, um programa terapêutico do Ayurveda é muito mais profundo que isso. E a gente ainda tem a parte do manda-agni para falar. Então, agora vamos para o nosso terceiro quadro de desequilíbrio. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.